. Imagina. . Desenqueador do parto é uma das maiores dores que tem, velho. É tipo um homem com febre, tá ligado? Tipo o quê? Um homem com febre. Para, sapato. . 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